Opa, e aí pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross, e hoje a gente vai tá tentando counterar o King Festival com este time aqui. Esse time eu peguei de um japonês aleatório que eu tava enfrentando no PvP, e cara, o time até que é bem consistente, principalmente se você começa... É, se você começa no CC. Então, cara, aqui a gente tem a Merlin que consegue, sei lá, até que facilmente o ataque do King, e ela só precisa atacar duas vezes, tem o RNG de atacar duas vezes. O Goulter, ele tem o ataque Seal, que pode ser bem interessante aqui. Inclusive, tem alguns personagens que eu vou abrir discussões no final do mês, pra vocês votarem e darem a opinião de vocês, porque eu quero diminuir eles ou aumentar eles. E no caso aqui do Goulter, tô pensando em botar ele na Gode Tear, e a Merlin também tô cogitando em botar na Gode Tear, porém ainda tem alguns pontos sobre ela. Mas, enfim, eu vou tá abrindo daí essa votação lá no final do mês, vou apresentar alguns pontos, daí eu vejo os pontos de vocês também e baseio a minha opinião baseada nisso. Eu falei muito rápido, mas acho que deu pra entender, né? Enfim, vamos usar aqui, e eu espero realmente de coração encontrar times de King, porque tá complicado. Se eu não encontrar times de King, daí fica, sei lá, uns 10 minutos de vídeo só. Vamos ver se eu dou sorte aqui. Encontramos um time de King, só que ele também tem a Merlin, e ele começou no CC. Então, a gente tá em uma péssima desvantagem aqui. Principalmente se ele, sei lá, o ataque, que é o que ele vai fazer. Então, a gente tá em uma péssima situação. É, a gente tá em uma péssima situação. Tá. Eu queria dar rank up, só que não tem como. Então, vamos fazer isso, e a gente morre no próximo turno. Nossa, velho, por que ele tá usando esse time? É só usar um time DPSzão, velho. Não tem necessidade de utilizar um time em controle com o King. O cara quer sacanear realmente aqui o vídeo. Poderia muito bem estar usando um time só DPSzão mesmo. Ah, bacana. Bacana esse time aí. Aqui. Vamos. A gente vai ter que ficar no King, né? Que ainda não. É, eu acho que a gente vai ter que ficar no King. Se pá. Ou na Merlin. É que os dois são porre, né, velho? Só vai. Tá. O que que ele tem aqui? Ele tem debuff. E card de debuff da Merlin. Ele também consegue selar a gente. Se ele quiser. Vai selar o ataque. Não, não selou. Deixa eu contar aí, hein? Meio chato esse time aqui de King. É que tipo, mano, se você tá utilizando o King, você não vai utilizar controle nele. Você vai utilizar DPS, velho. Realmente eu não sei qual é a necessidade do cara ter montado esse tipo de time. É só pra trollar o vídeo mesmo, com certeza. Cara, 60k na desvantagem de elemento, hein? Kyo. Tá muito bom. Poderia ter ido no King? No Gautre? Poderia, mas... De qualquer forma, ele ia ficar com um pouquinho de vida também. Vai selar o ataque agora. Vamos lá. Chastipoli. Matou o Gautre. Nice. Tá. Bem... Que complicou um pouco a vida. 6 barra 6. 6 barra 6 dele, coisas caras. Não, que não é. Nada muito wow. Vai, se a gente conseguir levar a Merlin, isso é um tonk demais, hein? Vai, leva a Merlin. Leva a Merlin. Nice. Ativou a passiva? Isso, perfeito. Tá, agora. Carta da Merlin, carta da Merlin, carta da Merlin, carta da Merlin. Isso, garoto. É isso que a gente tá precisando. Tá, o Gautre, ele pode atacar debuff e ferrar a gente ainda. Ele sela debuff, né? No coisa 1. Eu realmente não me lembro, cara. É muita coisa pra decorar. Tem muito personagem agora no Grand Cross relevante. Pra lembrar. Mas acho que ele sela sim. Não, não sela. Tá. Agora eu vou focar totalmente ali no King. Ele pode remover, então não adianta fazer isso. Eu vou atacar mesmo. É, vou fazer isso. Nice. Olha esse Kiozinho, velho. Isso é louco, velho. Mano, tomara que a Nightmarble trabalhe muito bem nas próximas relíquias. Igual eles trabalharam bem nessas relíquias do Koff. Ficou tipo... Sério, assim, sem zoeira. Eu não tô falando em quesito de ser boa ou não. Mas em quesito de bem trabalhada, assim, que se adequou com os personagens. As do Koff foram as melhores, assim, disparadas. Foram muito bem trabalhadas. Eu praticamente gostei de todas, assim, no geral. Droga. Putz, perdemos da Merlin. Tá. Então... Ok, é, alguém ia ganhar. Cara, quem diria, hein? Só que, cara, convenhamos. Esse time aqui, o cara pegou pra me sacanear, velho. Eu tive sorte aqui nesse time. Porque, meu amigo... Estranho usar controle num time de King. Normalmente, o povo sempre utiliza DPS, sabe? Tipo, Kyo ou... Zeldris. Tipo, muito estranho mesmo, cara, usar controle. É a primeira vez que eu vejo um time de controle de King. É que realmente eu não tenho necessidade, velho. O King já é DPS pra cacete. Eu não vejo necessidade de pôr controle nele por agora. Mas, enfim. Isso, time de King. Ah, só que o cara nem tem CC direito. É, mas resumidamente, a maioria das situações com esse time aqui, você faz isso aqui. Você faz isso aqui. Daí ele não pode fazer mais nada. A menos que ele tenha uma Margarete, daí ele consegue limpar os debuffs. Mas, se ele não tiver Margarete, daí tu só arregaça ele nesses turnos que ele tem o ataque selado. Porque ele não tem clean, velho. Essa é a maior fraqueza do King, praticamente. Mas, enfim. Eu vou sair dessa partida porque, né? O cara tem nada de CC. Mas, resumidamente, é assim a estratégia. Você vai ficar selando um monte, um monte o ataque dele. Enfim, aqui nem contou porque é bot e nada de CC também. Droga, não é King. Nice, time de King. Ele não me passou no CC por algum motivo. Será que é bot? Acho que é bot aqui, provavelmente. Pra ele não ter que passar no CC. Está. Vai aqui. Aqui, só procurar o calção. A gente vem. E sela eles. Daí ele não vai poder fazer mais nada. Aí que entra. A utilidade desse time. Que ele não pode fazer mais nada aqui. Nesses times full DPS de King. Inclusive, talvez aquele cara que eu peguei ali na partida anterior. Ele já deve ter pegado bastante counter nesse sentido. Por isso que ele botou aquele time mais de controle, talvez. Sei lá. Eu ainda acho que de Margaret é melhor pro King. Assim, no geral. No geralzão. Porque daí pelo menos você já se protege de debuffs. Caso. Caso venha a acontecer. Mas aqui. Não vai poder fazer mais nada. Selei. Taquei. Mais um turno com ele selado. Olha isso. Vou conseguir deixar ele mais dois turnos selados. E eu tenho mais card o suficiente pra deixar mais um turno. Então só aqui. Ele tem três turnos que ele não vai poder fazer absolutamente nada. Tá ligado? Esse aqui é... É a questão desse time. É só muito bom. Muito bom mesmo. Vai aqui. E vai aqui. Tipo, é um controle e um DPS muito bom até. Nossa senhora. Respeita o Kyo. E é isso. Vou estelar ele de novo aqui. Não vai poder fazer nada com o Zeldris nem com o Kyo e já era. O que ele poderia fazer com o King é rushar o ultimate dele. Só que ainda assim tem a possibilidade da Merlin counterar isso. Se ela conseguir atacar três vezes. Também tem a ult do Golter. E também tem que levar em consideração que a maioria do pessoal não vai ter o... O King... O King 6 barra 6. Então ainda assim você vai conseguir tankar o ultimate dele. Provavelmente. Enfim. GG. Olha isso cara. Desvantagem de elemento ali. E é isso. GG. É um time de controle muito bom. Um DPS muito bom aqui. Aqui foi uma boa partida pra demonstrar o quão bem esse time se sai contra time de King DPS. Sem tipo... Sem Margareth. Sem controle que nem ali no início. Enfim. Vamos pra próxima. Eu não lembrava desse close, velho. Ai, e aí, Nerd Marble. A gente sabe o que você anda fazendo. Time de King, nice. E é o time de King favorito aqui pra gente. Meio hang up. Beleza. Perfeito. O único problema mesmo é que ele começou no CC. Isso é complicado. Isso. Ataca com o gol. Ah, ele vai atacar no level 3. Não, não vai. Perfeito. Perfeito. Cara, eu entendo que as pessoas pensam que eu vou estar utilizando a evasão. Só que isso às vezes prejudica demais a partida delas. Que é o que vai acontecer aqui, inclusive. Eu vou selar aqui com a Merlin primeiramente. Que é mais fácil. Pera, acho que eu fiz errado. Vai aqui. Depois aqui. Daí depois aqui. Nossa, só espero que quebre, né, velho? Vai quebrar sim, confia. Nice demais, cara. Mano, eu tô pensando, hein? Estou pensando seriamente em botar a Merlin na Guarditira. O único problema é que ela já tá no auge, velho. O problema da Merlin é que ela já tá no auge. Tipo, ela já tem a relíquia dela e a relíquia dela não é tão incrível assim. Esse que é o principal problema dela, na minha opinião. É que ela já está no auge e o auge dela... Tipo... É que nem o The One, sabe? O The One já tá no auge dele. E... A relíquia dele não é tão boa assim, sabe? Isso prejudica bastante. Não tanto agora, mas no futuro vai prejudicar. Porque a gente vai ter relíquias muito melhores. Tipo, muito melhores mesmo. Acho que deu pra entender a analogia que eu quis dizer, né? Ó, aqui praticamente GG, velho. O que ele vai poder fazer? Tipo, nada. O que ele pode fazer é rushar o ult, mas mesmo assim... Eu vou conseguir bloquear ele aqui. Então tá safe. Um time extremamente counter aqui do King. Você só precisa do RNG certo, obviamente. Será que eu mato o Kyo? Cara, eu acho que eu vou deixar o Kyo vivo. Pelo que eu me lembro, a Merlin sela aqui, né? Eu tenho quase certeza que ela sela. Enfim, vamos finalizar ali. Pois é, né? A gente tem controle de ult com a Merlin com essa carta aqui. Tinha até esquecido disso. Cara, esse é um time muito bom. Olha isso. Merlin super free to play, inclusive, tá? Extremamente free to play. Ela é 1 barra 6, sem skin nenhuma. Só a skin de graça ali, a CSR. Putz, deu um, tá? Que complicou. Ok, agora complicou, rapaziada. Deu um. Nossa, pensei que ele ia ter... Pensei que ele ia ter Zeldris de sub. Daí complicou. Hum, não bloqueei a ult. Só bloqueei a barra da ultimate, tá? Sorte que a gente ter tancou, graças aos Zeldris e o Kyo. Nossa, tancamos. Nossa senhora, rapaziada. Eu não acredito que a gente conseguiu tancar aqui. Estou incrédulo. Vamos ser lá aqui de novo e vai lá, Kyo. Cara, você é louco. Conseguimos tancar na cagada, hein? Vai, Kyo. Vai, Kyo. Vai, Kyo. Ah, quase, quase, quase. HP e defesa, hein, velho. Kyo de HP e defesa. Cara, você é louco? O King dele estava Pay Twin, né, velho? Ele tinha skin paga, né? Porque ainda não liberou. É, o Kyo dele também tem skin paga. Cara, que timezinho absurdo, hein, rapaziada. Que time absurdo esse time aqui, velho. O único problema é que ele é bem difícil de montar, porque a Merlin é sazonal. O Kyo volta a cada um ano, um ano e pouco. O Golter é fácil. O Golter é o personagem mais fácil de deixar 6 barra 6. E os Elders é festival. Esse que é o problema desse time aqui. É um time extremamente complicado de se montar. Personagem raro, personagem super raro. Personagem comum, personagem raro até. Super raro dá pra dizer. Super raro não, é raro. Enfim. Enfim, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, assim, o time que eu utilizei aqui, ele é bom. Só que tem algumas situações onde ele vai se sair um pouco ruim. Uma delas é quando você enfrenta a Margareth no time de King. Daí realmente vai ser bem complicado. Porque daí só de ela pegar um buff, já meio que caga toda a estratégia aqui. Porque ela só pode limpar. Então é bem RNG contra a Margareth. Bem RNG mesmo, vai depender ali das cartas da Margareth. E se você começa no CC com esse time aqui. Daí sim você realmente tem uma boa vantagem mesmo com o time de King. Eu ainda tô pensando se eu boto os dois na God Tier. É que tem bastante coisa pra levar em consideração. Pra botar na God Tier. Mas, enfim. Vou deixar isso lá pro final do mês. Que daí eu penso melhor e vejo melhor o ponto de vocês também em relação a isso. Mas, no geral, é uma boa opção aqui pra você utilizar contra o King. O King no time de DPS. E é isso. Vou ver se eu trago mais algum outro vídeo counterando o King contra os personagens. Tem bastantes até que se saem bem contra ele. Só que o problema é eu achar time de King. Aqui eu achei incrível. Porque das partidas que eu joguei, que foi mais ou menos umas 5... 7, alguma coisa assim. Eu peguei bastante King. Mas, nos dias atrás, cara, não tava dropando nenhum King pra mim por algum motivo do destino. Então, é isso. Vou tentar trazer mais vídeos daí com outros times de counter do King. Mas, é isso. Deixa o like, se inscreve. Valeus. Fui.